Com problemas de saúde, Joe Biden desiste de disputar a Casa Branca, a presidência dos Estados Unidos e com isso abre uma margem, abre um caminho para uma disputa interna dentro do Partido Democrata para saber quem será o sucessor de Joe Biden. Será que Barack Obama pode voltar à presidência dos Estados Unidos ou ainda lançar Michelle Obama e ter uma ala forte dentro do Partido Democrata defendendo que a ex-primeira-dama dos Estados Unidos dispute as eleições? Ou fica o jogo com Kamala Harris, que já é vice-presidente dos Estados Unidos e que também está numa posição estratégica para poder assumir a presidência da República? Bom, nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar seu like para fortalecer todo o nosso trabalho e lembrando, sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com esse projeto, basta você se inscrever aí no projeto, no link Muda São Paulo, que a gente vai deixar logo aqui embaixo na descrição do vídeo. E também nós estamos aí nos últimos dias para você poder se matricular na Academia Valete e ter acesso ao melhor curso de informação política do nosso Brasil. Vamos discutir então todos os impactos dessa decisão que, apesar de todas as pressões, e eu acho que a pressão que ficou mais emblemática foi o editorial do New York Times, falando que mesmo com o New York Times tendo um posicionamento democrata, não dava mais para a gente continuar com o tabu de não falar sobre a saúde, de não falar sobre a condição física, a condição cognitiva do presidente Joe Biden. A partir daí, todos os debates que vinham acontecendo nos bastidores, substituir Joe Biden na disputa Casa Branca, ganharam relevo, vieram à tona, e o próprio presidente veio a público numa entrevista, dizendo que com toda a convicção, com toda a sua força, e a manter a sua candidatura, mas parece que agora voltou atrás. E eu vou ler aqui a notícia junto com vocês. Biden desiste de candidatura à Casa Branca e endossa vice Kamala Harris. Com saúde questionada, o presidente não resiste à pressão para deixar a disputa após gafes. Novo candidato democrata tem de ser aprovado na comissão do partido em agosto. Há pouco mais de três meses da eleição, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 81 anos, anunciou neste domingo que não será mais candidato à reeleição. Ele não resistiu à intensa pressão interna do Partido Democrata pela sua saída, que começou após o desastroso desempenho no debate realizado no fim de junho, e não arrefeceu mesmo após várias tentativas do presidente de assegurar apoiadores e eleitores de que tinha condições de derrotar Donald Trump. O anúncio foi feito por meio de uma carta publicada nas redes sociais do presidente, e Biden diz que vai explicar melhor sua decisão e o pronunciamento à nação nesta semana. O presidente, em seguida, endossou sua vista, Kamala Harris, para ser a candidata democrata na eleição de novembro. Acredito que é melhor para o meu partido e para o meu país que eu desista e me concentre apenas em completar meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato, afirmou o democrata. A decisão foi tomada enquanto Biden está isolado em sua residência em Delaware para se recuperar da Covid. Na noite de sábado, o presidente trabalhou com assessores próximos da nota em que anunciaria a decisão e a comunicou a familiares, segundo relatos da imprensa americana. Harris, o chefe de gabinete, e Jeff Zintins, o gerente de campanha, ficaram sabendo da desistência apenas nesse domingo. O restante de seus assessores da Casa Branca foram avisados em uma ligação de um minuto antes da carta ser postada. O restante do seu gabinete de governo ficou sabendo pelas redes sociais. Veja só que situação complicada, né? Uma decisão dessa magnitude, desse tamanho, e boa parte da chefia de gabinete, de todo o trabalho, de todo o entorno, do círculo mais próximo do presidente dos Estados Unidos, ficando sabendo por uma ligação de um minuto antes da carta ser publicada. Ou seja, uma bomba atômica é lançada em cima de todos aqueles que são os apoiadores, que são os trabalhadores mais próximos do Joe Biden. E aí, eles ficam sabendo numa ligação de um minuto antes da carta ser enviada à imprensa. Ou seja, praticamente, eles ficaram sabendo pelo noticiário da decisão de Joe Biden. Agora, não necessariamente, né, por causa do apoio do Joe Biden à Kamala Harris, ela é o nome automático a ser apoiado pelo Partido Democrata. O Partido Democrata tem convenções. Nessas convenções, pode ser que eles organizem debates. Eles têm pouquíssimo tempo, porque as convenções devem acontecer já em agosto. Então, as tais das prévias, que geralmente, né, acontecem antes, agora vão ter que correr para decidir se fazem mini prévias, para decidir como é que vai ser esse processo decisório de substituição da candidatura do Joe Biden. Mas o endosso dele à Kamala Harris, que é sua vice, não necessariamente indica que ela será a candidata, mesmo porque é o partido que toma a decisão no final das contas. Vamos continuar lendo aqui. O anúncio gerou uma afalanche de doações para os democratas. Segundo o monitoramento feito pelo New York Times, foram arrecadados mais de 30 milhões de dólares, o maior valor em um único dia desde a eleição de 2020. Ou seja, para você ter um volume de doações tão grande assim para o Partido Democrata, isso significa que, muito provavelmente, o nome que vai substituir o Joe Biden já foi articulado nos bastidores com a elite financeira, com a elite que depois fez esse depósito de 30 milhões de dólares, que já ficou sabendo com antecedência que essa candidatura seria retirada, já estava com o aporte financeiro pronto para financiar essa nova candidatura. Então, a nova candidatura, muito provavelmente, já está muito bem costurada nos bastidores. E isso é uma péssima notícia para Donald Trump, porque o melhor adversário para o Trump seria o Biden, justamente pela falta de capacidade do Biden, pela falta de fé do próprio Partido Democrata em encampar a sua candidatura. Tendo um nome mais forte, tendo um nome mais jovem, tendo um nome mais imprevisível na batalha, na luta do Partido Democrata contra Donald Trump, Trump fica numa situação bem menos confortável do que ele se encontra hoje. Tanto que quando você para para ver um dos indicadores mais precisos nos Estados Unidos, que são sites de apostas em relação à vitória ou à derrota de Donald Trump, a vitória de Donald Trump perde força nos sites de apostas. E eu não tenho a menor dúvida de que, na próxima pesquisa que sair, assim que o Partido Democrata fizer um trabalho para saber exatamente qual é o tamanho do nome que eles vão lançar contra Donald Trump, essa pesquisa deve mostrar uma vantagem desse nome inegável em relação ao presidente Joe Biden, agora ex-candidato à presidência, à reeleição dos Estados Unidos. Qualquer interferência, qualquer modificação nesse cenário, eu acompanho e converso aqui junto com vocês. Beleza? Um abraço e até mais. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Então, vamos lá.